Ai, se tu assim soubesses como eu sou tão, calma, calma, como eu sou tão caquinhoso e um mamuito que quero. E começa a ser sincero, meu amor, eu sei que tu não acertifou, não acertifou, fugirias mais de mim. Vem, vem, vai, vai, vem. Vez assim, você tira o caderno dos grandes lábios. Não. Essa é fogo, não é? Apra, 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 apura dos meus. Quem mamar? Quem mamar? Quem mamar? Quem mamar? Vai mamar no diabo que o carrega! Como é que você tem a coragem de trazer um sujeito igual a esse aqui? Eu não te conheço mais, não te conheço. Não, mas, senhor diretor, a nossa velha amizade, a nossa velha... Viu? Viu o que você fez comigo? Eu tava mevavivoso. Mevavivoso o quê? Você é o único gago do mundo que pra cantar gagueja também. Eu me descartilho, me descartilho, me descartilho, me descartilho controlei. Quem descartilho controlei, o que? Você é gago! Gagago não, gagago não. Eu não tenha pra pressa de parte de FIFA. Gagago não, gaga! Essa minha... Dicção é... é quem me mata.